A polícia prendeu no Rio de Janeiro os suspeitos de matar um homem aqui em Goiânia. A Camila Rodrigues tem os detalhes e vai mostrar pra gente aqui na tela. Duas pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de terem cometido um latrocínio em novembro do ano passado no setor Recreio Panorama aqui em Goiânia. A vítima, um homem de 48 anos, foi morta com mais de 20 facadas nas costas. Segundo a polícia, uma das mulheres há de 20 anos mantinha um relacionamento com o fotógrafo pela internet. A delegada Mila Junqueira fala mais sobre o assunto. Vamos ver. Foi tudo premeditado. A autora que chegou inicialmente, que marcou com a vítima e foi até a residência da vítima, já estava conversando há algum tempo com a vítima por aplicativos de redes sociais, se conheceram somente virtualmente e resolveram se encontrar pessoalmente na casa da vítima. Já foram com o intuito, sim, de efetuar o roubo. As investigações demonstram que tinha um casal já do lado de fora pra dar apoio, que uma delas foi presa e o outro ainda está sendo qualificado pela Polícia Civil. O delegado William Bretz, que estava de folga passeando com a família no Rio de Janeiro, contribuiu com a prisão dessas duas pessoas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Tudo indicava que essas duas mulheres, uma transexual e uma mulher, se encontrava almiziada, escondida, no interior de uma favela de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Essa comunidade chamava-se Dom Bosco. Então, eu pedi apoio até a delegacia da área, que é a 56DP, da PESERJ. De imediato nos reunimos, conseguimos localizar a transexual que se encontrava fora da favela, efetuamos a sua prisão. Em seguida, tendo em vista que aquela favela em específico é um lugar um pouco complicado de se adentrar, com relação à resistência armada, pedimos o apoio do caveirão do batalhão da Polícia Militar da área, adentramos ao caveirão, fomos até a favela, numa operação cirúrgica sem efeito colateral. Em quatro minutos, conseguimos encontrar e capturar a suspeita, que também participou desse latrocínio. E, em seguida, fomos até a delegacia, lavramos ali toda a questão da formalidade da captura. Houve um interrogatório em que elas confessaram a prática do latrocínio. Houve um interrogatório em que elas confessaram a prática do latrocínio.